E aí rapaz, é daqui a assistir um Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vamos falar desse jogo aqui que tá saindo agora pela MipoBR, Virtu, a arte de governar Do designer Pascal Ribro, é um jogo de 2 a 5 jogadores, pra você ter uma ideia, tem um manual só pra quando jogar duas pessoas E o tempo médio por jogador é de 30 minutos, eu joguei em 4 pessoas, deu 2 horas e 10 né, a gente tava aprendendo, era a primeira partida da galera Então mantém essa média aí de meia hora por jogador E as mecânicas são, alocação de trabalhadores, controle de influência diária e a definição das ações é por rondel Pra você já ficar ciente que tem essa mecânica aí, que muita gente às vezes se afasta com medo e tem muita gente que é fã porque gosta bastante Então fica ligado que já tem rondel no jogo E qual é a pegada do Virtu? Ele rola durante o Renascimento né, ali naquela fase do final da Idade Média, início do Renascimento na Itália O que mais tem é jogo de tabuleiro nessa época na Itália né, então ele pega o conflito entre as regiões da Itália Que era administrado pelas casas, tem até uma série, acho que era no Netflix, chamado Os Borjas Que é sobre um Papa Borja, que pegava filha, uma mulher pegava filha, era mozona do cacete E fala um pouco sobre isso, sobre as cidades-estados ali, não sei se pode se chamar de cidades-estados né Mas fala da região de Milão, de Florença, de Roma, de Nápoles Isso é retratado na série também e esse jogo retrata esse momento Então, você tem nesse jogo todo um recorte de uma época que o mundo estava mudando e a Itália em especial Você é uma dessas casas e tem que lutar né, por essa relevância Você vai ali atrás de, não só de fama, mas de reputação Mas antes de eu te explicar as regras, vamos bater um papo rápido aqui A gente tem um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG Escolha qualquer um dos três planos Que assim que eu receber a notificação Já te coloco no grupo do WhatsApp pra gente bater papo ali Rapaziada exclusiva E já tá participando dos sorteios mensais Que eu faço pra quem é apoiador Então vai lá procurar AftermathBG E fortaleça a nossa criação de conteúdo E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo com segurança A Márcia, vai embrulhar com todo o carinho do mundo E despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turnus, que faz agora três modelos de bolsa Pra você colocar os seus jogos com segurança E transportar tranquilo, sem estresse E lembrando que um desses modelos A gente sorteia todo mês pra quem é apoiador do canal E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir E deixar o seu jogo bacanudo, bonitão, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E antes de um bloco 2, se você é novo por aqui Já se inscreva, dá aquele joinha da confiança Partiu Ó, cada jogador vai receber uma cartela dessa Com a sua cor Que é o seu palácio Com as ações que você tem definido aqui Dependendo do número de jogadores Você vai receber também cartas No caso aqui eu tô fazendo com a simulação De 3 a 5 jogadores Que a gente começa com 3 cartas na mão Com a tela dos jogadores são mais cartas Você também recebe os seus territórios Que você já tem aqui ó, que já pertencem a você E aqui estão os seus marcadores que você vai usar Pra ocupar o tabuleiro A primeira coisa que os jogadores devem fazer É escolher quais cartas você quer usar Pra potencializar as ações que tem aqui Ou deixar aqui de lado E usar como ação bônus Então eu vou pegar aqui o Juliano de Médici Que tem a ação de anexar E vou colocar em cima da de anexar normal Que além de ter só a ação Ele vai me dar a ação E vai me dar esse bônus aqui de baixo Vou colocar o Lourenço de Médici Que tá com a ação de patrocinar Aqui E vou deixar o Cosme de Médici Aqui do lado como uma ação bônus E como funciona a dinâmica do jogo? É tudo através do rondel de ações aqui Que cada facção, né? Aqui eu tô jogando com Florença Mas a de Milão, a de Nápoles Vai ter uma configuração diferente Mas no início do jogo A primeira coisa que você faz é Pegar o seu peão aqui E colocar em qualquer ação que você queira Botou aqui Você vai realizar a governar Nos próximos turnos Você vai andar no máximo dois espaços Pode ser um ou dois espaços Pra realizar as ações Você pode pagar dois dinheiros Pra andar um terceiro se você quiser Mas a mecânica básica é essa Ação do peão Realização do espaço que você parou E quais são as ações do jogo? A ação de governar Ela vai te dar uma coroa E o que significa governar? Eu tenho as cartas dos meus territórios E vou ter cartas de outros territórios Que eu posso ir pegando durante o jogo Então, por exemplo Vamos supor que durante o jogo Eu virei Florença aqui Pra pegar dois dinheiros Eu tapo aqui Depois eu peguei Pisa Pra pegar um símbolo de navegação Pra poder navegar Usando a ação de governar Eu posso dar Antep Nessas duas cidades minhas aqui Pra poder usar Pra cada coroa Eu desviro dois Então quando eu tiver mais território Contestados Eu colocar aqui Por exemplo Eu posso colocar aqui Bari Roma Peruja Ancona Outras cidades dominadas Se eu flipar Eu posso usar essa opção Do governar Pra desflipar E ficar com as opções livres É a única maneira que eu tenho De dar Antep Nas ações que eu habilitei Então sempre que você tiver plaquinhas Que podem ser Essas que você pode comprar Mais pra frente Plaquinha de catedral Um monte de coisa Você só vai reativá-las Com a ação de governar E gastando uma coroa Pra cada dois A outra ação é patrocinar A ação normal Não te dá nada Mas como ela tá potencializada aqui Eu já ganho uma coroa Ou posso escolher dois dinheiros Tem um tabuleiro Só com o mercenato Que é onde você vai Colaborar com as coisas Você vai ter o marcador seu aqui Aí você pode pagar Dois dinheiros Uma coroa Ou uma cruz Pra andar um no mercenato Você vai ganhar Um ponto de vitória No final do jogo Em dados momentos Você pode pegar Carta de mercenato Que são essas cartas especiais aqui Que vão fazer o que? Potencializar suas ações Aqui no seu rondel A próxima ação aqui É conspirar Ela te dá uma máscara Que é esse marcadorzinho aqui A ação de conspirar Você pode fazer Em vários locais do jogo Por exemplo Eu posso pôr Num território E essa Mascarazinha Vai diminuir Em um O poder desse território Pra eu poder tomar Eu posso fazer isso também Nos adversários Eu posso colocar a máscara Aqui na tabela De alianças Pra facilitar Minhas alianças Com os reinos Na fase de aliança Ou seja Em qualquer lugar Que eu possa combater Ou dominar Eu posso botar Uma mascarazinha dessa Pra ganhar bônus Mas tem um esquema A ação de conspirar Ela pode ser Pra colocar Ou pra retirar Isso significa que Se um adversário Colocar uma mascarazinha Onde você quer ir Você pode usar Uma ação dessa Pra retirar Uma mascarazinha dele A ação de anexar Ela funciona Pra você poder Tomar locais Que não estejam Ocupados por outros exércitos Então como funciona Você coloca aqui na ação E todas as cidades Que estiverem conectadas Por terra Para as suas cidades Já existentes Você pode anexar Você pode fazer Marítimo também Mas você tem que estar Em um porto E tem que ter um símbolo Disponível De navio Que eu mostrei aqui Pra vocês Depois eu vou ensinar Pra vocês A ação de comercializar Mas a de navio Conta também Pra você poder sair De um porto E ir pra outro porto Então por exemplo aqui Estou em Florença Eu quero dominar Peruja Que tem dois de força Pra eu poder Anexar peruja Eu tenho que ter A quantidade de coroas Maior que um Do que tem O poder dela Então se o poder é dois Eu tenho que ter três coroas Essa carta Já me dá uma coroa Mas lembrando Eu posso conseguir coroa Com outras cartas Com outras cidades Que eu for dominando É nessa hora Que você flipa Os tiles Pra ganhar as coroas Necessárias E dominar peruja Então a regra É sempre essa Se eu fosse aqui Pra Siena Eu teria que ter Quatro coroas Porque o poder é três Tem que ser O total mais um E é aquilo Você só vai juntar coroas Conquistando outros territórios Por exemplo Você pode ter carta De cardeal Que te dá coroa De embaixador Que te dá coroa E te dá mascarazinha Um monte de coisa Obviamente Essas cartas vão entrar Aqui em volta Pra otimizar suas ações Conseguiu anexar Bota o marcador seu E você pega a plaquinha Referente a peruja A plaquinha de peruja Me dá um dinheiro Quando eu flipo ela Ela entra aqui E passa a fazer parte Das minhas ações livres A próxima ação É de guerra O símbolo de cavalo Me permite mover Uma tropa Pra cada símbolo de cavalo Então aqui ó Eu posso pegar Uma tropa minha E mover um A ação de guerra Ela pode ser feita Em cidades neutras Ou cidades Que já estejam ocupadas Na verdade Em cidades ocupadas Só pode ser pela guerra O anexar Que a gente fez aqui Só pode em cidades vazias Que é por diplomacia A regrinha vai ser a mesma Cada soldadinho Vale um de força Parma tem um Eu tenho que ter pelo menos Dois de força Pra poder tomar Então você pode Aumentar isso aqui Através de tropas Porém você só Contrata novas tropas Na próxima fase Que é a fase de inverno Nós estamos na fase Da primavera E o cerco Se resolve no final Da fase da primavera Então você vai ter Que ter uma força só Mas existe outra maneira Você pode mover Outras tropas Se você tiver pelo menos Dois cavalos Pra poder mover Dois de distância Aqui Fazer dois E vir pra cá Ou existe ações Que você pode pagar Um dinheiro Pra ter um escudinho De mais um Que são esses marcadores Aqui Que você pode gastar E aumentar o poder Da sua tropa Eu vou deixar aqui Essas informações Porque depois Mais pra frente A gente vai resolver A fase de circo A única ação Que faltou explicar aqui Porque nem todo Tabuleiro vem com ela É a ação de navegar Que se eu fosse De Florença Eu só conseguiria ela Se eu contratasse Um navegador A ação de navegar Ela vai te dar dinheiro Se eu coloco Essa carta aqui E no meu turno Eu paro O peão aqui em cima A ação de navegar Faz o seguinte Ela me dá Dois de dinheiro Pra cada navio Que eu gaste Então eu posso pegar Esse navio Pra ganhar Dois de dinheiro E eu posso Virar a pisa Pra ganhar Um outro navio E ganhar mais Dois de dinheiro Eu termino Minha rodada Com quatro de dinheiro E dinheiro é importante Agora uma outra coisa Você quer usar Essas ações extras Das cartas Que você vai colocar Aqui do lado Nem todas as cartas Você consegue colocar aqui A maioria pode ficar Aqui de fora Os espaços cinza Eles são bloqueados Porém Você pode avançar No jogo Pra liberar Novos espaços Ali Esses espaços Eles podem vir Aqui Se você evoluir Pegando mais cidades Ou contratando cartas Vão ter cartas Aqui que vão te dar Mais espaço Então durante o meu turno Eu posso flipar Isso aqui Por exemplo Eu posso pegar Esse naviozinho Numa fase Que eu tiver que mover Uma tropa minha De porto Pra outro porto E essa carta Só desvira Quando o meu peão Passar aqui do lado Aí ele vai E vai desvirar A gente tem o símbolo De desvirar aqui E desvirar aqui Se você colocar As cartas desse lado Agora o final Da primavera Eu tenho um cerco Aqui Aqui eu tenho Dois de poder Eu vou tomar parma Eu pego uma ficha minha Boto aqui E pego a fichinha De parma pra mim Entra aqui Eu posso passar a usá-la E lembrando Pra cada cidade Que você for dominar Você vai marcando aqui A gente já começa Com duas Mas eu já peguei Mais dois aqui Eu tenho quatro Cidades dominadas Um dos gatilhos De endgame É você chegar aqui A oito cidades conquistadas Depois que você faz A sua ação aqui Todos os jogadores Fizeram Vem a fase de inverno A primeira coisa É você contar Quantas tropas Você tem E pagar o salário Até duas tropas É zero dinheiros Três ou quatro tropas Você vai pagar Um dinheiro pra tudo Não é pra cada uma não E de cinco a seis Você paga dois dinheiros Outra coisa Que você pode fazer No inverno É reorganizar O seu palácio O que é isso Você pode colocar Outras cartas no lugar Vamos supor Que eu tenha esse esquema Eu quero tirar Essa carta aqui Pra colocar uma outra No lugar Quando eu tiro ela Ela tem que ter um espaço Aqui fora pra vir Ela vem flipada E a carta que vai entrar Entra aqui tranquilo Essa carta que saiu Ela não pode voltar pra cá Só no próximo turno Mas é assim que você Rearruma As ações que você quer Depois que você vai Comprando cartas Porque no inverno Eu posso gastar dinheiro Pra comprar essas cartas E alocar aqui No início do jogo Eu só tenho os espaços Do tablô E três separados Ou seja São oito espaços Pra alocar cartas Então não adianta também Sair comprando cartas Que nem maluco Se você não tiver espaço Pra colocar Além de comprar as cartas Você pode comprar Novas peças Você pode comprar Uma catedral Pagando quatro dinheiros Uma coroa E uma cruz Desde que você possua Um espaço Que permita a catedral Por exemplo Florença Permite catedral Eu posso colocar Uma catedral aqui Na verdade São todas as cidades Que tem três de poder Ah e também tem As peças de título Você pode virar O ducado de Florença O principado de Florença Paga o custo Passa até essa bonificação Que vai ser flipada E desflipada Dependendo da ação De governar Que você for usar Você pode também Recrutar novas tropas Se for na sua cidade inicial Que é Pisa e Florença Eu pago uma moeda E ponho uma tropa nova lá Agora se eu quiser Pôr uma tropa Num posto avançado Que não é minha cidade inicial Eu pago três dinheiros E antes de terminar o inverno Eu posso formar alianças também Eu tenho três alianças aqui E os custos de cada uma delas Se eu formar uma aliança Por exemplo Com a França Eu pago aqui quatro coroas Eu coloco o meu marcador aqui E eu passo a ter esse bônus Com a França De mais dois De combate Quando eu for brigar E lembrando Que se eu tiver Aqui Uma mascarazinha minha Eu posso eliminar Um símbolo desse Para dominar Bem Você vai repetir isso tudo Joga aqui Primavera Todo mundo jogou Faz a fase de inverno Até dar o gatilho De final de jogo Que é completar Alguém ter Oito cidades Qual a minha dica Para quem vai jogar Virtuo Pela primeira vez Olha O jogo é pesado Ele está classificado No Board Game Geek Como 3.96 Está parrudão Então a dica que eu dou Ainda mais Por ele ser Um pouco assimétrico E ser de rondel O que complica mais ainda Porque O esquema de rondel Você não consegue fazer A ação Na hora que você quer Você tem que preparar Aquela ação Pelo menos umas duas rodadas Para você poder girar Ali e poder chegar Nela de novo Então Leva um tempo Para você poder se acostumar Então a minha dica é Entenda o seu palácio Dependendo da facção Ali que você for representar Ver as ações Que você tem E ver qual é a linha Que você vai querer Ruxar no início Vou querer fazer o que? Dominar cidades Para pegar poder Vou pegar Barquinho Para ir para Para mais cidades Mais longe E conquistar cidades menores Mas aumentar a quantidade De cidades que eu vou dominar Se eu vou partir Para o Messanato Vou ajudar ali As obras de arte Tenta fazer uma linha dessa Até porque Quem viu o bloco 2? Eu falo lá Que você tem Mais ações Do que o seu rondel tem Você tem 6 ações Para 5 disponíveis No rondel Então você tem que escolher Se você vai botar uma nova Vai substituir O que você vai fazer Mas enfim A minha dica é É um jogo pesado Não é um jogo Para qualquer um Então vai suave Entende o seu palácio E onde você vai botar Sua primeira ação É muito importante Para você começar O jogo bem Porque a partir dali Você só vai mover dois Então a minha dica é essa Preste atenção no início E o que eu achei do jogo? Para começar Minha nota é 8.8 Gostei absurdamente Do Virtuo Está entre os melhores jogos Que eu joguei esse ano Facilmente Entre os melhores jogos Que eu já joguei E reforça já no início Dessa minha explanação Sobre o que eu achei dele A dificuldade que vai ser Definir o melhor jogo Que eu joguei em 2022 Está muito difícil Esse ano O top 10 vai sair E ainda vai ficar Umas dimensões honrosas Honrosas? Vai ficar umas dimensões honrosas Para quem não conseguir Ficar entre os 10 Melhores jogos Que eu joguei esse ano Está bem complicado E o Virtuo está nessa lista Está bombando ali E por que ele me ganhou? Eu não sou um cara Super fã de Rondel Eu gosto de jogos de Rondel O Imperium Que é do Mark Guedes Que é o pai do Rondel O cara que usa Essa mecânica para tudo É um dos meus jogos preferidos Durante muito tempo Ficou no meu top 10 Hoje eu não estava mais Porque eu joguei ele muito pouco Mas ele já fez parte Do meu top 10 Tem outros jogos de Rondel Que eu sou muito fã Deles E o Virtuo tem Me chamou a atenção Também por causa disso Eu falei Pô, é um jogo de controle de área Com Rondel E ele não me decepcionou Desde o início Sempre foi assim Caraca, jogão Jogão Que isso Que absurdo Primeiro O tema É um tema Que uma porrada De jogo de tabuleiro tem Mas o que me chamou Primeiro a atenção Foi que É a simetria Dos tabuleiros E das ações Que você tem Dependendo da galera Que tu for jogar Vai ser diferente As ações Você vai colocar Novas 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 cartas Né No seu Rondel Você vai construindo Você vai aprimorando As suas ações Coisa que eu não tinha Nos outros jogos Que eu joguei de Rondel Era aquela ação E ponto Aqui eu sou responsável Por potencializar Por melhorar O meu Rondel E saber muito bem Aonde que eu vou colocar As cartas Você tem a carta principal Da ação Você tem a carta auxiliar Que entra por baixo Pra te melhorar Os recursos Então isso vai Escalonando a dificuldade Dele Por isso que ele é Quase quatro pontos De dificuldade No Board Game Geek Então é um jogo Que é pra galera Hardcore Galera tarja preta ali Se você não tá Se você não tá acostumado Ou não curte jogos pesados Não chega perto É bem provável Que você vai se enrolar Com o Rondel Não vai conseguir Fazer a coisa funcionar Eu mesmo Na primeira e na segunda rodada Fiquei perdidinho ali Meio avoado Até conseguir acertar a casa E fazer rodar Porque além das ações Do Rondel Você tem as ações especiais Que você põe do lado E você tem que saber muito bem A hora de usar Por quê? Você não guarda Os recursos Tirando o dinheiro Você pega aquela informação Na hora Ela tem que usar Então você tem que saber Muito bem O que você vai flipar O que você vai deixar Ativado Pra poder pegar E fazer as ações Na hora correta Então isso é um baita desafio Gostei bastante Eu sou muito fã De controle de área Gosto dessas mecânicas E tal E eu achei muito bacana Como funcionou isso O setup Ele é diferenciado De acordo com O número de jogadores Até na quantidade De cartas Que você vai ter Na quantidade de tropas Que você vai ter Isso é muito bom Porque deixa o jogo Sempre equilibrado Se você jogar Com duas pessoas Tem uma configuração Com três Com quatro E com cinco Tem outra configuração também Pra cada um deles Então isso é bem interessante Pra manter sempre Aquela competição Viável Não ficar muito fácil Pra um ou pra outro Dependendo do número De jogadores Então o jogo me ganha Isso aí também Ou seja Não tem um ponto No Virtua Assim Que ele não tenha me ganhado Que ele não tenha ficado Assim Pô Não gostei disso Talvez Por eu não ter jogado Muito ele Algumas ações Ficaram meio de lados Por exemplo Tem a indulgência Que eu nem comentei No bloco dois Que é você chegar na igreja Pegar uma indulgência Que é uma É tipo Você pega Uma carta Pra te dar um poder Rápido ali Mas se você não pagar Até o final da partida Você toma ponto negativo Eu não usei essa carta Também não tive um bom desempenho No jogo Eu não consigo ver Um ponto negativo Agora No jogo Tipo Isso aqui me decepcionou Isso aqui eu não curti A arte é maneira Talvez o peso dele Elaborado Pode ser o ponto negativo Porque ele é mais pesado Do que eu achei que fosse Mas não Eu fiquei muito satisfeito De jogar o Virtua Me surpreendeu bastante É muito bom ver Um jogo de rondel Que é uma mecânica Que a gente não vê muito por aí Tem jogos com rondel Mas não é uma coisa Que você vê toda hora por aí E um rondel diferenciado Onde você potencializa Você monta as ações Você vai comprar cartas Vai colocar E o lance de você Colocar as cartas No seu rondel ali Que é o seu palácio Ele não é tão simples assim Você precisa comprar a carta Você precisa entrar do ladinho Você tem que ter um espaço ali do lado Para colocar a carta E para colocar ali E se você demorar muito Para fazer isso Você vai ver O jogo já acabou Porque quem pegar Oito cidades primeiro Dá o gatilho de fim de jogo Então gostei bastante O esquema das alianças De você gastar o recurso Para virar aliado da França Do Império Otomano Achei isso interessante Então a minha dica Assim de público É aquela galera Tarja Preta Eu gosto muito De um jogo pesado E de um controle de área pesadão Vai Vai dentro do Virtu Se você é um cara Que curte jogos pesados Cai dentro do Virtu Pelo sol Tem comentado Que o preço dele Está bem honesto Eu ainda não vi o preço dele Mas está na casa Dos 300 e pouco Por aí É um preço muito honesto Porque o jogo entrega De gameplay Tarja Preta United Vai para dentro Vai experimentar Se você é novo no hobby Não é uma parada para você Talvez você Ah não Mas eu quero experimentar Um jogo pesado Vai lá Mas aí você vai ver Aonde Que o bagulho aperta Aonde que a parada é sinistra Porque você fica ali Queimando a mufa Na hora de definir As ações que você vai fazer No seu rondel Porque o sistema do rondel É muito complicado Esse você só anda Dois espaços Mas você pode pagar Mais dois Para andar um espaço a mais Para andar três Então você nunca consegue Dar uma volta inteira Para você voltar Para aquela sua ação Você vai levar Pelo menos duas rodadas Para voltar lá Não sei que você pague Então a coisa Você tem que fazer Uma prospecção de ações É preparar suas ações Com um bom tempo Beleza? Mas me ganhou Fiquei fã Virtuo É muito maneiro Merece estar na coleção Daquele game hardcore Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já se inscreva Dá aquele joinha Compartilha Para ajudar na divulgação Beijão Forte abraço Se for sair de casa Mete a máscara Até mais Tchau 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 Tchau